Em relação à questão dos funcionários na Embaixada do Catar, é uma questão pontual, foi chamada a nossa atenção e está em vias de ser resolvida mais amplamente a questão da pré-convocação de greve por parte do sindicato, nós acreditamos que há ainda espaço para diálogo e, portanto, que será possível, sindicato querendo evitar essa greve. Acreditamos que nas próximas partes de semana será possível encetar com o sindicato um diálogo para olhar para algumas das suas reivindicações, sendo que algumas delas, por exemplo, em relação aos funcionários no Brasil, já foram inteiramente atendidas.